Pois é, e você aí de casa pode participar desse bate-papo através do nosso WhatsApp. Vamos colocar o número aqui na tela, 98105-6955. A partir de agora a gente recebe a Silvana de Carvalho Bezerra, cirurgiã plástica. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer tê-la aqui. Vamos começar então falando para o pessoal de casa. Como é que a gente sabe a diferença entre a lipoaspiração e a abdominoplastia? E qual é a diferença para o pessoal de casa saber? Olha, são indicações diferentes. Quando a paciente tem excesso de gordura, mas a pele é de boa qualidade, então está indicada a lipoaspiração. Mas se aquela paciente passou por gestações ou teve uma modificação no peso corporal e tem excesso de pele ou afastamento da musculatura do abdômen, então ela está precisando refazer essa anatomia e retirar o excesso de pele. Então aí entra a abdominoplastia. Que é então mais, vamos dizer assim, abrangente no caso da barriga de refazer ali uma estética. Porque a lipoaspiração é realmente para tirar aquelas gordurinhas mais localizadas, mais superficiais. Exatamente. Legal, está aí então. Qual que você precisa? Você acha que precisa de alguma? Será que eu preciso? Será? Não sei, né? Mas muita gente tem dúvida também sobre a questão da anestesia, né? Qual que é a utilizada para a abdominoplastia? Olha, tudo isso, inclusive até a indicação, tem que ser de forma individualizada, né? Existem várias anestesias que podem ser feitas. Tem a anestesia geral, a peridural. Então a gente vai conversar com a paciente, ver quais são os temores dela, ver quais são as doenças que podem ter associadas ou não. E aí indicar ou a anestesia geral ou a peridural. A peridural alta é a mais utilizada, diria assim. E podemos associar as duas clássicas? Sim, claro. Se a paciente em algum outro local que não no abdome, ela tiver uma gordura localizada, ela tiver no culote, no flanco ou mesmo no braço, inclusive é muito comum a gente associar essas duas cirurgias, né? E para quem faz a cirurgia bariátrica, esse procedimento após a cirurgia é indicado também? Qual que é mais indicado? Olha, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia em que, para explicar mais para a população, é que o paciente faz aquela cirurgia para emagrecer, redução do estômago, né? Então, quando eles perdem 30, 40 quilos, eles vão ficando com muita sobra de pele. E aí a gente precisa fazer a abdominoplastia. No caso aí, eles não vão ter normalmente o excesso de gordura, porque eles já perderam, mas eles têm a sobra de pele. Então, é indicado sim. E quanto tempo dura, em média, cada cirurgia? É, a plástica de abdômen dura, em média, duas horas, aí vai depender de cada caso. É rápido, eu sei que demorava mais. Não, é uma cirurgia duas, duas e meia, não mais do que isso, a não ser que seja a pós-bariátrica, ela demora um pouco mais. É mais delicada também, né? É mais delicada, tem mais pele, então exige um tempo maior. A lipo depende da área que você vai aspirar, se for abdômen e dorso, coxa, também nesse mesmo tempo. Já que a senhora tocou nesse ponto, né, depende do lugar, quais são os lugares que podem ser feitos? A lipoaspiração. A lipoaspiração. A lipoaspiração pode ser feita na face, no mento, é muito comum no mento, alguma paciente que tem empapada, né, quando não tem sobra de pele, porque se tiver sobra de pele, aí é o facelifting, ela pode também fazer nos braços, tem muita gente que se queixa nos braços e aí nas costas, toda a parte das costas, abdômen e coxas. Claro que você não vai fazer tudo isso de uma vez, né? Cada paciente tem uma queixa especial, né? Senão você aumenta aí muito o risco dessa paciente. O pós-operatório, no geral, ele é simples ou é um pouco mais complicado? Demora muito tempo para esse paciente se recuperar, fazer essas atividades normalmente? Da abdominoplastia? Demora muito tempo para esse paciente, ele pode ou não ficar com dreno e aí quando tem o dreno, a gente estende um pouco mais esse pós-operatório, mas há técnicas em que a gente não precisa utilizar o dreno. Então o paciente deve ficar em casa, em repouso durante uns 15 dias, certo? Para fazer exercício físico, tipo abdômen, eu só libero com dois meses. Então é uma cirurgia de recuperação um pouco lenta, porque exige o repouso para a cicatriz ficar de boa qualidade. Tem gente que quer fazer, doutora, a cirurgia e já ir à praia? Mostra lá. Tem, tem. Tem gente que chega em dezembro e já quer aproveitar o janeiro. Eu diguei, esse janeiro já está fora. Olha aí. Tem que aproveitar outro janeiro. O próximo, né? Vamos então falar um pouquinho sobre esse período para o pessoal que está interessado em fazer a cirurgia. Quanto tempo é ideal para isso, né? Para começar a sair, para mostrar a barriga? Para sair, você pode sair antes, né? Isso, você vai usar cinta. Então, aonde você sentir a vontade de cinta por, em média, dois meses. Você vai ter que fazer fisioterapia no pós-operatório, você vai ter que ficar um período de repouso e também existe o andar curvado. Quando a gente faz a plástica do abdômen completa, muitas vezes precisa que o paciente ande curvado para que aquela cicatriz fique de boa qualidade. Se o paciente começar a movimentar muito, a cicatriz vai alargar. Então, ele precisa ter um repouso. Para sair para o sol, olha, pelo menos três meses sem sol. Você pode nos explicar um pouco mais sobre o que é a diástase abdominal? Sim, claro. A diástase ou diastase, pode ser as duas coisas, a gente diz que é quando a paciente engravida. Então, a gente tem dois músculos, é um músculo que ele tem dois ventres que ele passa aqui no abdômen e ele se afasta para a paciente, a barriga dela se estender. Quando a gente vai fazer a plástica de abdômen, a gente tem que refazer essa anatomia. Colocar ele ajustado novamente, suturar, para que possamos fazer a cintura da paciente novamente. Entendeu? Então, é esse afastamento. Que também acontece quando o paciente engorda muito. Agora, é bom reforçar, né? Sempre ir para a turma de casa. Muitas pessoas não sabem, doutora. A lipoaspiração não é para deixar ninguém magro, né? As pessoas confundem muito isso, de achar que vão entrar em uma sala de cirurgia e vão sair magras de lá e não vão mudar a alimentação, os hábitos de vida. Não é assim, doutora. A lipoaspiração, ela vai tirar o excesso de gordura, ela vai ajudar a contornar o corpo. Vamos falar um pouco, vamos conscientizar um pouquinho a galera que às vezes... Isso. Por isso que a gente hoje em dia fala muito mais em contorno corporal do que em lipoaspiração, abdominoplastia, porque normalmente está tudo envolvido. E assim, eu gosto muito de fazer um acordo com os pacientes. A gente faz, se você estiver no peso bom, não pode estar obeso, tá? E também existe aquele compromisso de complementação com exercício físico e uma alimentação adequada e equilibrada, né? Porque a lipoaspiração não é método de emagrecimento. Ela é para retirar gorduras localizadas em determinadas áreas do corpo. Quando você está com um peso bom, eu não diria que precisa estar com um peso normal. Você pode até ter um pouco de sobrepeso, mas obesidade não. Não é para emagrecer. É verdade. Vamos malhar e fechar a boca. Tem que ser uma mudança de estilo de vida, né? Não adianta só fazer alguns tipos de procedimentos, seja abdominoplastia, seja lipo, e não ter, não levar para em si uma vida mais saudável, né? Com exercícios físicos. Inclusive, quem faz esse tipo de cirurgia, né? Ou outros procedimentos. Com quanto tempo pode voltar a atividade física? Ah, isso é importante. Quando faz lipoaspiração, logo com um mês ou 15 dias, você já pode começar a caminhar, se você estiver se sentindo bem. E dependendo de que quantidade foi retirada na lipoaspiração. Mas no caso do abdome, né? Da plástica de abdome completa, porque também existe o mini abdome, aí você, com um mês, você já pode caminhar, com dois meses já dá para fazer musculação, braço e perna, e só lá para os três meses, abdominal. Exatamente por conta da sutura do músculo que a gente faz. E essa gordura, ela pode voltar, doutora? Porque, ou ela volta em outros lugares, tem gente que fala isso, né? Vai que você tira o flanco, mas em outro canto, na frente, ela pode voltar, vice-versa. Como é que funciona? Ó, quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente retira células de gordura, né? Então, quando uma pessoa engorda, ela aumenta as células de gordura em número e em volume. Então, aquelas células que foram retiradas, elas não vão engordar mais ali. Mas aquelas que restaram, e sempre tem que restar, elas podem voltar a aumentar de tamanho e se produzir novamente. Então, se você não mantiver aquela mesma história, uma alimentação equilibrada e exercício físico, você pode voltar a engordar novamente. E até que idade se pode fazer esse tipo de procedimento? Existe uma idade assim ou está liberado para todo mundo? Tudo é muito individualizado, né? Claro que uma idosa não vai fazer uma lipoaspiração se ela não estiver bem. Até a gente não recebe muito isso porque ela já tem um certo grau de flacidez. Eu diria que a lipoaspiração, por exemplo, até 30 anos em média, ela é uma coisa, porque a paciente tem uma boa qualidade de pele. A partir daí, já está associada um pouco de flacidez. Então, pode ter alguma irregularidade. Mas não existe uma idade definida para isso. Depende muito da condição clínica da paciente. Doutora, existe uma coisa que virou... Assim, todo mundo ficou curioso para saber como assim... Estavam falando que tirar as costelas deixava a mulher com mais cintura. A cintura fina, né? Que procedimento é esse? Existe falar que a Shakira tirou, que um ano de mulher modelo estava tirando. Isso existe. Que procedimento é esse? A gente tem que, na cirurgia plástica, a gente tem que ser muito ético, né? E tem que fazer as coisas de acordo com a função também. A função sempre, sempre tem que estar em primeiro lugar. A costela não é uma... Não há uma indicação para você retirar uma costela para você emagrecer uma pessoa ou aumentar aquela cintura, né? Você pode fazer isso tirando com a lipoaspiração, tá? Porque não é funcional você retirar uma costela. Você faça a lipoaspiração e coloque a paciente para fazer os exercícios adequados para aquilo ali. Eu não vejo indicação para retirar a costela, não. Olha aí, estamos tirando várias dúvidas aqui com a doutora. Se você tem alguma dúvida, é só entrar em contato através do nosso WhatsApp, que está aqui na tela. 981-056-955. Manda sua pergunta aqui que a gente te responde ao vivo. A gente está falando aqui sobre abdominoplastia. É difícil esse nome, né? Ou cirurgia de abdômen, como vocês preferirem. E tem o mini-abdômen também. Ah, então vamos falar sobre isso. O mini-abdômen é o seguinte. Quando a paciente não tem uma quantidade de pele suficiente, ela teve uma gestação só, ou duas, a gente recebe muito agora, com muita frequência, porque todo mundo só tem agora um filho, dois filhos, ninguém, mas tem três, quatro, que a gente fica com o abdômen doador, isso. Então, nem a pele é suficiente para o abdômen completo, mas também não dá para fazer só a lipo, porque vai ficar com sobra de pele ali, com flacidez. Então, aí a gente tem que partir para o mini-abdômen. Esse mini-abdômen você faz, pode fazer associado, normalmente associado com a lipoaspiração na parte superior e retira uma pequena parte, um fuso menor de pele na parte inferior do abdômen. Legal, muito interessante. Mais uma alternativa. Mais uma alternativa. Tudo com muito cuidado, muita cautela, pesquisar bem a cirurgia antes, né, doutora? Quanto tempo tem que ser feita essa pesquisa, com qual médico? Ah, isso é muito importante. Primeiro, você tem que entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver quem são as pessoas que estão credenciadas a isso, né, que são especialistas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, você procura um cirurgião plástico e aí você vai a ele, tira todas as suas dúvidas. A partir daí, você vai entrar na fase dos exames, né, os exames pré-operatórios, que têm que ser muito bons, porque a paciente tem que entrar na sala de cirurgia bem e sair bem. Então, aqueles exames têm que estar ótimos, né? Para não ter nenhum risco. Para não ter nenhum risco. Risco sempre tem, mas a gente tem que minimizar esses riscos, né? É bom deixar claro isso também, né? Fazer com segurança. Porque tem gente que fala assim, ah, eu quero saber, vai ter algum perigo? Vai ter algum risco, né? Tem, mas a gente tem que minimizar eles. Esse já é um grande passo. Os outros são, por exemplo, na cirurgia de abdômen, a gente tem que fazer medicações para prevenção, né, de embolia, usar meia de compressão, usar compressor pneumático. Então, tem várias coisas que a gente tem que associar para dar segurança ao paciente. Com certeza. Por isso que é sempre importante procurar um profissional adequado para cada tipo de situação. A gente agradece demais a sua participação, Silvana, aqui no nosso programa. E volte mais vezes trazendo outros temas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.